Música do Carnaval Pega, pega Um, dois, sai do chão Vicerico, vai Pega esse passinho que é sensacional É muito fácil de fazer Convido você pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos pra cair na dança Pega esse passinho que é sensacional É muito fácil de fazer Eu convido você pra compartilhar comigo Minha cidade, vamos mostrar como é que é Sai do chão Pega na cabeça, pega, pega Pega na cintura, pega, pega Pega na cabeça e vai até o chão Vigia até o chão, tá gostoso até o chão Sucesso, vai, vai Pega na cabeça, pega, pega Pega na cintura, pega, pega Pega na cabeça, vai até o chão Vigia até o chão Todo mundo até o chão Até o chão Até o chão Tá gostoso? Vai, vai Essa dança tá todo mundo fazendo Fazendo, fazendo Ô mamãe, papai também dança fazendo Fazendo, fazendo Essa dança tá todo mundo fazendo Fazendo, fazendo Ô mamãe, todo mundo fazendo passinho Eu digo pra que esse passe o lindo é sensacional É muito fácil fazer Eu convido você pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos Pra cair na dança Convido você Quem quer o ano novo cheio de energia Sai do chão Vai, vai Pega na cabeça, pega, pega Pega na cintura, pega, pega Pega na cabeça, pega, pega E vai até o chão Vigia até o chão Todo mundo até o chão Até o chão Vai, vai Pega na cabeça, pega, pega Pega na cintura, pega, pega E na cabeça, pega, pega Tchau per... Joga pra cima Vigia até o chão Até o chão Você tá gostoso Até o chão Vai, vai na cabeça, nas cintura Pega na cintura, pega Pega, pega Pega na cintura, pega Pega, pega Pega na cabeça Pega, pega Pega, pega Pega, pega E até o chão Falou, não até o chão Até o chão Vigia até o chão Até o chão Até o chão Até o chão Pega na cabeça, pega na cintura Pega na cabeça, pega na cintura